Então, gatonas, podemos deixar aquele mesmo penteado com a cara mais teen, mais adolescente. Aí a mesma repartição no cabelo, a gente agora muda o lado, certo? Vamos pegar um pedacinho da mecha na altura do topo da cabeça, só que na lateral, fazer um coquinho. Aí prende com um grampinho. Tá preso. Veio um pente hoje, não é mesmo? E aí, vamos prender aí tudo bonitinho. Não precisa ser apertado, tá? Fica um caimento bonitinho e tal. Olha, gente, que fofo. Bom pra você ir ali, rapidinho, no shopping, numa praia, sei lá. Você que decide, mana. Você que manda na sua vida. Um beijo, um queijo, que eu tô parecendo uma ratinha. E tchau. Obrigada por ter ficado até o final. Porque tirei a música de fundo, tá? Custinho uma música muito mais. Tá, gente? Beijo. Tchau. Tchau.